Ok gente, já de volta aqui são 11 horas e 33 minutinhos, um bom dia mais uma vez para você de casa e aqui na nossa câmera 3 eu trago você aqui na nossa copa porque no agora premiado de hoje tem uma coisa muito legal, coisa muito bacana que vai deixar você de casa, você minha amiga, você meu amigo, ó, lindão, né, o seu visual vai mudar. Nós estamos aqui com o Vale Compras no valor de 100 reais da Reverso, loja Reverso 92, então no nosso agora premiado de hoje você não vai dizer alô, você vai falar loja Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Anote essa dica aí viu gente, que na hora, por favor, não vai começar com oi ou então alô, não, na hora que eu falar alô para você de casa, você vai falar loja Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. E aí vai levar para casa esse vale no valor de 100 reais e ó, na Reverso tem roupas masculinas, tem roupas femininas, a mulherada gosta de montão, um grande beijo a todas as meninas lá da Reverso, né, na loja Reverso 92 lá no São José, né, para você ficar bonita na moda, visite lá Reverso com todas as nossas coleguinhas de lá e vão lhe atender com todo carinho. É a Lene Nascimento, sabe que toda pessoa que tem nascimento no nome são pessoas, ó, show de bola que nem diz a Márcia Lasmar, muito show! Vamos lá em Manaus, são 11 horas, 11 horas e 34 minutos, esse é o nosso agora premiado de hoje, o agora premiado que está muito legal, muito bacana, vamos lá para o meio, para o meio aqui do programa da comunidade. Ó pessoal, você sabe que o terminal 2 agora vai ser o C2, por que C2, hein? Porque o C de conexão 2, toda essa mudança aconteceu a partir de agora da reabertura do C2, né, que agora vai ser C2. Então a gente vai conferir agora que o terminal 2, na Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus, só que agora vai funcionar de outras formas, né? E aí você vai conferir os detalhes, os detalhes do que que vai, o que que mudou, o que que mudou no nosso novo T2, que agora é C2. Bruno Fonseca esteve lá, confere aqui na tela. A nova estação de conexão possui 20 metros de extensão, amplas áreas de circulação, placas de sinalização, iluminação a LED e banheiros. Para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, cinco rampas de acesso devidamente sinalizadas foram distribuídas nas entradas da estação. Ele deixa de existir o terminal T2, que era um terminal fechado, as pessoas para entrar teriam que passar na catraca e pagar um bilhete, e agora não, terminal aberto. E para o usuário ter direito à integração, ele precisa fazer isso de maneira eletrônica, ou seja, ele precisa possuir o cartão Passa Fácil, seja ele Vale Transporte ou Passa Estudantil, e a partir daí ele tem direito a realizar a integração temporal no intervalo de 120 minutos. Este ambulante se preocupa com o prazo de devolução dos boxes, onde eles trabalhavam no antigo terminal. A prefeitura nos afirmou que após um prazo de 60 dias, todos os ambulantes, os 40 ambulantes, vão retornar para o terminal da Cachoeirinha. Estamos apenas esperando um documento expedido pelo Ministério Público, que vai ser entregue no dia 13 de setembro agora, para que nós garantimos o nosso retorno para o terminal. Teve gente que gostou da nova obra. O que constrange a população é a demora dos ônibus. A estrutura está bonita, né? Vamos ver se vai funcionar mesmo, vai melhorar mesmo. Beleza? Tem. O negócio é funcionar mesmo. Mas espero que tenha melhorias pela demora, espero que sim. Acho que vai melhorar, né? Vai melhorar, mas creio que agora vai estar 100%, né? Ficou bem melhor, mais espaçoso e mais organizado. Das 59 linhas que antes passavam pelo T2, 24 circularão por fora nos pontos de parada localizados nas avenidas Carvalho Leal e Itacoatiara. Crianças, pessoas com deficiência e idosos não precisam pagar nada para utilizar o transporte coletivo no C2. Valeu, valeu. Olha só, a narração foi da Priscila Gama, mas quem fez a reportagem foi o Bruno Fonseca ontem à noite. Tá bom? Só para dar uma contribuída na correção, porque o programa ao vivo é assim mesmo e a gente valoriza todos os nossos profissionais da casa. Ó, é importante o terminal, as pessoas vão ficar brigadas. Você viu que lá que está tudo limpinho, tudo organizado, tem a cobertura para proteger aí do sol forte, para proteger da chuva, se for o caso. E a nossa repórter, essa é a Priscila Melo, que esteve logo cedo para trazer outras informações também sobre a reabertura aí do C2. Vamos acostumar logo com esse nome. Aqui na tela, solta. Ontem foi a inauguração aqui do Conexão 2, o famoso T2 aqui da Cachoeirinha. E nós viemos hoje aqui para saber o que as pessoas estão achando do local depois da reforma. Mas o que alguns usuários têm reclamado por aqui é em relação ao Passa Fácil, porque agora quem não tem a carteirinha vai pagar duas passagens. É uma calamidade, né? Além da passagem de 3 reais, a gente ainda tem que pagar a passagem. Aqui dentro, como deveria ser gratuito, como em todos os terminais, na verdade. E durante esta manhã, fiscais da SMTU estavam por aqui dando orientações para a população, porque das 54 linhas de ônibus que circulavam aqui dentro, 24 começaram a passar por fora aqui da estação. Então, quem vier para cá deve ficar atento a essas mudanças. Mais cedo, nós fomos também lá no Terminal 2, que fica no centro da cidade, para mostrar que uma parte do terminal está interditada desde junho deste ano para o início de uma reforma. E a expectativa dos usuários é que lá também melhore, porque a estrutura não está boa. E que a reforma não demore tanto quanto foi aqui no Conexão 2, porque foi mais de um ano de reforma. Priscila Mello para o programa Agora. Obrigado, Priscila. Priscila Mello agora esteve logo cedo lá, acompanhou também lá os primeiros movimentos aí do terminal. Isso aí é o C2, que agora é terminal de conexão na Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. Mas lembrando que algumas paradas ali próximas, ali ao terminal, vão ser mantidas, né? Vão ser mantidas, é por isso que as pessoas não necessariamente precisam entrar lá. Podem ficar nessas paradas esperando aí o coletivo que vai aí para os bairros ou mesmo para o centro. E lá dentro aí do C2 vai ser utilizado aí o Passa Fácil, o Passa Estudantil, né? Tem lá os fiscais lá que vão orientar. Nesse momento de inauguração, os banheiros estão todos organizados. Aí está tendo essa confusão aí com os ambulantes que trabalhavam lá dentro, que precisam trabalhar, mas precisam também entender esse novo momento, né? E a gente espera que, claro, que tudo se resolva e a gente espera que o fluxo ali aconteça tudo certinho, que as pessoas possam ir para o seu trabalho, para a escola, voltar para casa de maneira segura e utilizando aí um terminal que é bem antigo, que agora foi reformado e que vai resolver partes aí de pessoas que utilizam o transporte coletivo em Manaus. A Priscila também foi lá no T1, não era no T2, era o T1, que é o Terminal 1, um dos primeiros terminais a ser feitos lá na Constantino Neri e trouxe as imagens, trouxe as informações dessa parte do Terminal 1, que é a parte de cima, né, na Constantino Neri, que está fechada para reforma. Por enquanto já está um tempinho aí parado e a gente espera também que todo o terminal ali também sofra essa reforma, que traga os benefícios. Eu utilizo esse terminal diariamente, eu vejo a dificuldade que as pessoas têm ali em pegar o ônibus, as informações, né, através dos letreiros que informam os ônibus que vão para o centro, que vão para o bairro, onde param, aí está todo apagado ali. Então isso dificulta não só quem já mora aqui em Manaus, que já está acostumado, imagina só as pessoas que não são daqui, que são turistas ou que estão passeando aqui, que querem utilizar o transporte coletivo, que é uma maneira, eu acho até bacana, olha só, eu utilizo o transporte coletivo e é o momento que eu degusto a cidade, que eu aproveito todas as ruas que eu... Não, não, Ivan, eu gosto mesmo, para economizar um dininho também. E a pessoa aproveita a viagem, conhece as ruas, conhece todo mundo, conhece o calor humano aqui de Manaus, aqui é bem legal, então a gente espera que tudo se resolva, que a população receba essa melhoria e que vai receber sem dúvida. Vamos lá, em Manaus são 11 horas e 41 minutos. Para você de casa, muito, muito bom dia para você, participa do nosso WhatsApp, tem o telefone 991-537-959, tem agora, Ivan? Vamos lá, tem as imagens aqui da Assembleia Legislativa, que está acontecendo a cerimônia aí de homenagem aí à TV em Tempo, ao grupo Ramaneves de Comunicação, está aqui, ó, imagens ao vivo aí da Assembleia Legislativa, Maurício Martins, o nosso cinegrafista que está fazendo as imagens, ali a parte de cerimônia ali, Anderson Luiz, olha só. A gente vai corrigindo aqui, viu, Ivan? É o Anderson Luiz, não é o Maurício Martins, não, é o Anderson Luiz, foi corrigido agora. Ó, são nove anos aí do grupo, Grupo em Tempo. Só corrigindo de novo, aí vou ficar corrigindo todo o tempo aqui, né, Ivan? Mas é assim mesmo, o programa ao vivo é como fala o outro lá, né, quem sabe faz ao vivo. Ó, são nove anos da TV em Tempo, então essa homenagem está sendo feita na Assembleia Legislativa, a Márcia Lasmata está por lá, daqui a pouco ela vai entrar com a gente ao vivo, está a Marquinhos Pereira, nossa repórter, tem alguns profissionais também, o Eduardo Asfora, que é também aqui do Jornalismo da TV em Tempo, está lá para receber essa homenagem, vai ter aquele vídeo aqui, agora há pouco a gente colocou aqui no programa, que para você de casa, esse vídeo é inédito, né, foi primeiro para você de casa, o vídeo foi mostrado para você, depois vai ser mostrado aí para as autoridades que estão aí na Assembleia Legislativa. E a gente vai trazer as informações daqui a pouco, com maiores detalhes, a Márcia vai falar. Será que a Márcia vai passar, ô, Ricardinho, será que a Márcia vai passar do tempo que ela gosta de falar? Será que ela vai poder passar esse tempo lá? Está aí a pergunta que não quer calar, a pergunta que vai ficar no ar para a gente. Vamos lá, participe do programa da comunidade, mande a sua mensagem, aquele grande beijo a todos de Manacapuru, de Iranduba, que estão acompanhando o programa da comunidade nesse dia de hoje, nesse primeiro de setembro. Primeiro de setembro é muito importante, a gente vive esse momento histórico também, porque ontem, lá em Brasília, agora definitivamente a presidente Dilma Rousseff já não é mais a presidente do Brasil, né, é o presidente Temer, né, que assumiu ontem à tarde. Vamos mudar de assunto para falar, sabe de quê? De esporte. Esporte é vida, esporte é saúde, esporte faz parte, integra as pessoas, porque nesse momento, para você de casa, acompanha aí as notícias, os destaques do pódio, que já está no ar. Olá, muito bom dia no Alquadro Pódio, o momento do esporte aqui no programa agora, nesse momento são 11 horas e 44 minutos, e aqui ao meu lado está o secretário da Juventude Esporte e Lazer, Fabrício Lima, muito bom dia Fabrício Lima, seja bem-vindo aqui à TV em Tempo e ao pódio. A gente vai falar do jogo da seleção na terça-feira, dia 6, e teremos um treino no sábado. Como é que está essa situação do treino da seleção nesse sábado? Muita gente procurou a Avenida Amadeu Teixeira, milhares de pessoas procuraram a Avenida Amadeu Teixeira, e graças a Deus está tudo ocorrendo dentro da normalidade, um público enorme lá, então você que não trocou o seu quilo de alimento por ingresso, pode fazer isso até o dia de amanhã, ou se esgotar os ingressos hoje, são só 15 mil pessoas que vão ter direito a assistir ao treino. Certo, e vai haver a troca do ingresso pelo alimento, como é que está essa movimentação? Está muito grande, nós programamos uma estrutura para receber esses alimentos, armazenar, e estamos aguardando uma determinação do Ministério Público para saber para onde nós vamos levar esses alimentos. Tenho certeza que uma entidade que realmente esteja precisando, não tenho dúvida disso, mas estamos fazendo a nossa parte. A população está comparecendo em massa, prestigiando a seleção brasileira, e no sábado, no dia 3, teremos uma grande festa do povo do Amazonas e com a seleção brasileira na Avenida Amazônia. Certo, a seleção joga hoje fora, lá no Equador, e joga aqui no dia 6, né? Então vai ter um pouco corrido, vai estar chegando em Manaus nessa madrugada, né? Exatamente. E tem esse jogo treino, vai ser um pouco corrido esse ritmo da seleção brasileira, né? É, na verdade, eles se programaram para isso, eles vão chegar aqui, vão descansar na sexta-feira, provavelmente, deve fazer alguma atividade de menos intensidade, mas no sábado já tem treino. Temos treinos programados também para o Estádio Zamite, lá no Coroado, né? Temos o jogo na terça-feira, e eu não tenho dúvida de que Manaus, nós estamos preparando uma surpresa, né? E se Deus assim permitir... Pode adiantar alguma coisa? Não, não, é uma surpresa mesmo, está guardando as sete chaves, mas é algo inovador para o Brasil. É o que nós vamos fazer na Arena da Amazônia, nunca aconteceu antes, mas não tenha dúvida de que vai surpreender e, quem sabe, vai virar tradição aí para os próximos jogos da seleção brasileira. Certo. Secretário, vamos falar agora dos ingressos da partida de terça-feira, né? O horário de funcionamento da bilheteria é de 12 horas às 7, de meio-dia às 7 da noite, não é isso? Exatamente. Nós temos 35 mil ingressos que já foram vendidos, comercializados, e a gente acredita que até amanhã, ainda mais se houver um resultado positivo, que eu acredito que vai acontecer hoje, às 5 horas da tarde, o Brasil ganhando do Equador, esses ingressos se esgotam. É a primeira vez do Tite no Brasil, Neymar e sua turma e companhia são sete medalhistas olímpicos que vão estar aqui em Manaus. Então, é um momento histórico para o povo da Amazônia e o povo está sabendo reconhecer isso e vai comparecer com certeza em massa à Arena da Amazônia. Certo, a gente está vendo aí a estrutura lá da bilheteria, a organização comandada pela CBF, então ainda tem 5 mil ingressos, é isso? Dos 40 mil dispostos à venda, 35 mil já foram comprados. Já foram comercializados, nós temos mais de 100 jornalistas que vieram de fora de outros países para cobrir o jogo da seleção, então a Arena está totalmente em pequenas obras ali, reformas, para atender da melhor forma a imprensa sem o público que vai chegar na Arena da Amazônia para prejudicar o jogo da seleção. Tá certo. Secretário, a gente tem o detalhe da criança de até 2 anos, né? Que não vai pagar o ingresso, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho. Criança de colo não paga ingresso, mas ela vai ficar sentada no colo da mãe. No colo, claro. Então, são assentos numerados, uma determinação também no Ministério Público, está tudo no torcedor. Então, as pessoas que têm crianças até 2 anos, elas não pagam o ingresso, mas terão que sentar no colo de seus pais. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente deseja boa sorte na organização e que o Brasil vença também, né? É, não tenho dúvida que o Amazonas já saiu vencedor, né? Por tudo que está fazendo da sua organização, o trabalho de bastidores, o que vai acontecer no dia do jogo. Eu não tenho dúvida também que a seleção brasileira vai saber retribuir todo esse carinho, essa organização e levar aí 3 pontos que serão importantes para a classificação para a Copa do Mundo. Tá certo. Secretário, obrigado e boa sorte lá, tá certo? Obrigado. Vamos acompanhar o jogo do Brasil aí e torcer bastante para eles chegarem aqui motivados. Tá certo. Muito bem. A gente muda agora de assunto do futebol masculino para o futebol feminino. A gente vai falar agora do Iranduba aí conosco aqui presente, entrando em cena, subindo ao pódio, o Ilha D'Ângelo, que é o nosso especialista. Ilha D'Ângelo, 5 a 0, Iranduba, frente ao São Raimundo de Roraima. Goleada, mostrou realmente que está em ótima fase, mais uma vez a equipe do Iranduba. Rápidos comentários dessa partida. Exatamente. A equipe do Iranduba já vem fazendo um bom trabalho no futebol feminino e ontem o jogo não foi tão fácil assim. A equipe do São Raimundo é uma boa equipe, mas a equipe do Iranduba sobressaiu. É uma equipe que vem muito bem entrosada, taticamente vem sendo realizado um bom trabalho com o Sérgio Duarte. O Sérgio Duarte foi jogador, inclusive, da Europa, jogou em Portugal, jogou nos anos 80 pelo Nacional e traz aí essa experiência do futebol europeu também para as meninas do Iranduba. Então, o Iranduba sobressaiu no jogo de ontem, o São Raimundo é uma boa equipe e se tornou fácil o jogo. Inclusive, Emil, o jogo poderia ter sido mais de 5 a 0. O Iranduba perdeu aí uns dois, três gols ainda, mas um grande resultado e joga na próxima quarta-feira contra o representante do futebol de Brasília, que ontem venceu nada mais, nada menos do que 8 a 0. Então, é um jogo aí difícil na próxima temporada para o Iranduba, mas acreditamos nas meninas aí e com certeza iremos mais além nessa competição. Certo. Já será a segunda fase, né? Ele passou a primeira fase e o Iranduba vai jogar. O nome da equipe, Willian, é Crespon de Brasília, né? O Crespon de Brasília, que vem aí de duas goleadas na primeira fase. Então, será um grande confronto, uma grande prova para a equipe do Iranduba. São duas escolas, né? O Iranduba, que vem fazendo um bom trabalho já há algum tempo, como nós falamos anteriormente, e essa equipe de Brasília, que também vem de duas goleadas, ou seja, é uma escola muito boa do futebol feminino e com certeza teremos aí um grande encontro e o Iranduba levando sempre a melhor, com certeza, torcendo para ir mais além nessa competição. Tá certo, Willian. Eu vou pedir que você fique aí, Willian. A gente vai chamar agora o pessoal do Manaus Mais Saudável. Pode entrar aqui, por favor, no pódio. A equipe do Manaus Mais Saudável, o Marcelo. Queria chamar também o professor Dan. E a gente vai falar da pesagem que acontece domingo. Pode entrar tudo bem, professor? Professor Dan. Pode entrar a Bárbara. Seja bem-vinda. Pode entrar também o Alexandre e o Indalésio. A gente vai fazer uma divisão aqui, uma academia aqui e a outra lá. Sejam todos bem-vindos ao pódio. Professor Marcelo, quarta edição do Manaus Mais Saudável e já está na segunda pesagem. Já foram aí uma tonelada de perda de peso. Como é que está a expectativa para essa segunda pesagem, que é agora, nesse domingo? A pesagem do Manaus Mais Saudável na primeira edição, ou quer dizer, na primeira pesagem, nós eliminamos 940 quilos em um mês. Acredito que nessa aqui a gente deva chegar na faixa de 1.300, 1.400 quilos, quilos eliminados em dois meses. Está certo. O programa Manaus Mais Saudável está na quarta edição. Então, ele dura três meses, não é isso, professor? Então, as pessoas se inscrevem, participam e têm o apoio nutricional, o apoio do personal e de outros profissionais envolvidos, como o quiropraxista, que é muito importante nesse momento de perda de peso, de mudança de hábito alimentar. Isso. A quiropraxia, a fisioterapia, a psicologia, tudo isso nós temos no Manaus Mais Saudável. E, de fato, ele é bem importante, porque a quiropraxia, ela alinha estrutura vertebral, para que a pessoa não se lesione. E a fisioterapia, caso a pessoa se lesionar, a psicologia, a pessoa fazendo dieta estressa bastante, né? Estressa, é verdade. E os nutricionistas... Tem um estressado aqui no ouvido que está... Mas, enfim... É, a falta de carboidrato gera isso, né? Tem as nutricionistas e também tem os educadores físicos, que, inclusive, hoje é o dia do educador físico. Dia do educador físico, né? Parabéns a todos os educadores, aqui o professor Dan, o professor Marcelo. A composição do Manaus Mais Saudável é dividido em academias, né? Em várias academias. E aqui nós temos representado a CTL, através do atleta, do participante Indalécio, e a Manaus Fitness, através do Alexandre, com o professor Dan. Queria falar rapidamente com o professor Dan. Qual é a edição que a Manaus Fitness está participando do Manaus Mais Saudável? Em primeiro lugar, bom dia. Então, a Academia Manaus Fitness é a segunda edição, é a segunda vez que nós participamos do programa. Inclusive, também eu venho agradecer muito ao idealizador, que é o Marcelo, juntamente com a sua esposa, Bárbara. E juntos fizemos parceria, na verdade, eu estou desde o princípio, né? No caso, eu participei da primeira edição, mas de uma outra academia. E fiz transição para Manaus Fitness, porque, infelizmente, a academia na qual eu iniciei, né? Teve a minha base, ela não pôde participar das outras edições. Então, por consequência, eu não queria deixar de participar do programa, porque isso é uma iniciativa muito boa. E quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar de verdade para ajudar as pessoas em prol... E gosta de ganhar também, né? Exatamente. Em prol ao Marcelo, né? Que também tem colaborado muito. E falando em relação a resultados, né? A resultados, eu venho desde a primeira edição. Se torna, na verdade, uma das mais saudáveis é uma competição, mas uma competição saudável, né? No qual os participantes pegam essa motivação, né? Essa competição e levam como uma motivação a eles. Então, isso aí se torna mais fácil até mesmo de participar de forma saudável, de uma forma prazerosa, a perder peso. Então, tira aquela rotina de que, ah, tem que fazer dieta, dieta é difícil, que eu não tenho tempo para fazer atividade física. Então, o meio da competição se torna um modo prazeroso, uma ponte para levar eles a esse caminhão, no caso, que é a redução de peso. Certo. Aqui eu tenho também um integrante que nós, no caso, selecionamos. De fato, é o que chama mais atenção. Então, assim... Na verdade, ele é o Papa Títulos, né? Exatamente. Já vem para a segunda defesa de, vamos dizer assim, de cinturão. Exato. Ele é o... Ganhou a primeira pesagem, né? O Ivan está falando aqui. Ganhou a primeira pesagem e ganhou a edição anterior. Exatamente. As duas últimas, né? As duas últimas, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Alexandre, como é que é participar dessa mudança de vida, né? E você leva a sério mesmo e compete, ganha. Mas, assim, cuidado nessa quarta edição, hein, cara? Tô sabendo já. Tô sabendo já, me deram o bizu já. Mas é o seguinte, quando começamos na primeira edição, foi difícil mesmo, porque com 218 quilos, aí faz de um jeito, não dá, deu outro. E aí deu problema. A primeira pesagem, primeira edição, eu bati também o 17 e 610. Também ganhei na primeira pesagem. Só que no segundo mês, deu problema na perna, tive que parar. Mas ainda foi até 24 quilos, fiquei segurando. E ajeitei, cuidei da perna. Na segunda edição, fiz parceria com o Dan, então até agora levamos tudo aí, né? Então, domingo, você vai levar de novo, será? Não sei, vamos ver aí, né? Tô vendo que o pessoal tá meio focado também, né? Tá focado, né? Tá certo. Vamos ver o que vai dar aí. Tá certo. Eu queria falar com a Bárbara lá, que é a esposa do Marcelo, também lá na CTL, ela veio representando a CTL, e trouxe o Indalésio, não é isso, Bárbara? A Bárbara tá nos treinos, acompanha, é realmente o braço direito, eu diria mais, é o braço direito e o braço esquerdo, do programa Nós Mais Saudáveis. Fala um pouquinho do teu entusiasmo e da pesagem de domingo, né, Bárbara? Então, o motivo de eu estar aqui, na verdade, é incentivar, apoiar o Marcelo, né? Na verdade, a gente forma uma equipe, né? Então, o teu Indalésio, que é o participante da CTL, e aí vim fazer um convite, na verdade, pra todo mundo que tá nos assistindo. Domingo vai ser a nossa segunda pesagem motivacional. Então, eu vou precisar do apoio de todo mundo, né, pra estarem lá torcendo conosco, porque é muito prazeroso a gente ver os resultados dos nossos participantes. Então, a gente bateu 940 quilos reduzidos, dois participantes, e a gente vai bater a meta, que a meta do programa, nos três meses, era uma tonelada. E aí, a gente já tá bem próximo disso, né, com a segunda pesagem. Tá? Então, todos estão convidados a participar, será lá no flat do Tropical Hotel, ao lado da piscina, lá, aquela borda infinita, bonita. E aí, a gente vai estar lá pesando os participantes. Se você quiser prestigiar e conhecer o programa, vem participar conosco no domingo. Certo. Aí, nós temos o Indalésio, que já é a segunda edição, né, Indalésio? Tá desde a primeira, a quarta edição, então, Indalésio? Quarta edição. E essa pesagem de domingo, como é que tá aí? Já tá batendo peso? Até lá, vou bater a minha meta. E qual é a tua meta? 14, 15. 14, 15 quilos? É, né, professor? Segredo, Dalé. Segredo. É um forte candidato. É esforçado. Olha, eu tenho aqui a calça, né? A calça, o Rui que tá ali, né? O Rui vai fazer o quadro. Essa calça aqui era do Alexandre, né, Alexandre? Isso. Segura a outra ponta, Dalé. Era a tua calça. Hã? Tá no Rui, sim, no Rui ali, ó. Qual o tamanho dessa calça? Aí. Tem que ter porrudo. É. Olha só, pra você ver a calça, olha, vai dar, segura aqui, ó, dá os dois. Pode abrir um pouquinho o Rui. Né? Então, aqui tá a prova de que você pode emagrecer, não é, professor? Eu queria que você completasse um pouquinho falando da trajetória do Alexandre, que essa peça aqui, ela mostra realmente, né, o que que é o empenho da pessoa, o que que é a seriedade do Manoas mais saudável. É, o Alexandre, ele tava na fila da bariátrica. É, ele tava com duzentos e dezoito quilos quando começou, tava bem pesado, não tinha mobilidade, mal conseguia se locomover lá na ponta negra e o primeiro dia que ele foi fazer a sessão comigo, ele não, não dava nem pra sentar no sofá, que era muito grande e, de fato, a evolução dele é bem grande. Ele já eliminou noventa quilos, tá, nessas quatro edições e, com certeza, é um grande exemplo, é uma grande motivação pra diversas pessoas. O Dan, o personal dele, também vem acompanhando ele aí desde o começo e tá de parabéns junto com o seu participante e toda a sua equipe. Ok, olha, eu queria agradecer a presença de vocês, a gente tá com o horário já no limite, nós temos, nós temos horário político agora, tá certo? Queria agradecer a vocês e convidar todos, né, pra, é, aos telespectadores para ele domingo, a partir de oito horas, lá no resort, anexo ali ao Tropical, tá certo? Boa sorte a todos, boa sorte a você também, mas cuidado com a concorrência. A gente vai ficando, a gente vai ficando por aqui, o pódio fica por aqui, você continua com o horário político e, na volta, o Walter traz o agora novamente. Até lá! Tchau! 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 Tchau!